Banda Amor Secreto Exclusiva DJ PS Original O Rei das Exclusividades Não sei o que eu ainda faço aqui Suas palavras em vez de agradar Só fazem me agredir E eu ainda insisto em me iludir O meu erro foi cair na tua lábia Estava na cara que tu não valia nada Que era só cama Que disso não passava Você não é homem pra mim Só falta o meu coração saber Parece que ele gosta assim Quanto mais apanha mais insiste em te querer Você não é homem pra mim Só falta o meu coração saber Parece que ele gosta assim Quanto mais apanha mais insiste em te querer Equipe Luxo das Favelas A equipe mais romântica do forró no amor Não sei o que eu ainda faço aqui Suas palavras em vez de agradar Só fazem me agredir Só fazem me agredir E eu ainda insisto em me iludir O meu erro foi cair na tua lábia Estava na cara que tu não valia nada Que era só cama E disso não passava E disso não passava Você não é homem pra mim Só falta o meu coração saber Parece que ele gosta assim Quanto mais apanha mais insiste em te querer Você não é homem pra mim Só falta o meu coração saber Parece que ele gosta assim Quanto mais apanha mais insiste em te querer Quanto mais apanha mais insiste em te querer